Olá. Ô, casalha de Pato Marcio. Não que você seja o chefe da competência do meu sonho, eu tenho um porrado de competência. Verdade. Ô, olha lá, são todos do campeonato. Como assim? Eu fiz o que deu para fazer. O que a minha capacidade deu para fazer... Onde está aí não está dentro aí. Você sabe qual é o grande problema hoje? Eu poderia ter inventado a Microsoft? Não poderia, porque eu não tinha inteligência para isso. Vou filmar o acidente aqui, moçada. O dia que o louro caiu. Eu vou filmar o acidente aqui. Ok?